Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima, estamos iniciando a gravação de mais uma TV Saúde Quanto, com uma temática bem bacana para instigar você a refletir sobre novos campos de possibilidades aí, tá bom? É um prazer ter você aqui conosco, acompanhando os nossos programas, é um prazer também estar compartilhando esses conhecimentos de forma que possa ser útil para você na sua jornada de transformação, tá bom? Então hoje nós vamos responder a perguntas da Viviane Noel, ela diz o seguinte, Wallace, aprendo muito com você e com toda essa galera que vem se unindo para que todos nós possamos dar um salto quântico na vida. Sou eternamente grata, gostaria muito que você gravasse um vídeo falando sobre a visão da física quântica sobre as questões kármicas. Há a possibilidade de cancelamento do karma? Novas realidades podem ser criadas alterando questões pendentes que já vivemos em outras vidas e não resolvemos? Excelente pergunta, Viviane. Essa questão do karma é uma temática bem recorrente e que nós trabalhamos sim dentro de uma perspectiva quântica, né? O meu amigo Amit Goswami escreveu um livro, inclusive A Física da Alma, que eu recomendo que você olhe que ele faz uma abordagem científica dessa questão da reencarnação e eu acho muito interessante. Eu tive inclusive em 2010 visitando a Índia, participei de um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista e tive muito, muito, muita convivência com a cultura tibetana, né? E eu fiquei surpreso com a questão dos tibetanos, eles encaram com tão naturalidade isso, a questão da existência das vidas futuras, né? Porque eles compreendem que nós estamos aqui num processo transitório, nós estamos num processo de aperfeiçoamento da nossa alma, né? E o corpo é um veículo, é um veículo onde nós utilizamos esse veículo para exatamente aprender as lições, entender a lógica da vida, entender as regras do jogo da existência, entender como funciona a mente de Deus, de forma que a gente possa nesse aperfeiçoamento evoluir, né? O karma, do ponto de vista da visão hindu, né? Há muitas interpretações equivocadas em relação ao karma. As pessoas associam muito o karma a só coisa negativa, né? Mas, na verdade, o karma, na sua essência, é a ação, não é? É exatamente a consciência que nós precisamos desenvolver, que toda a ação que nós temos no mundo, ela faz parte do nosso aprendizado, tá certo? Então, a forma predominante que você pensa, a forma predominante dos seus sentimentos, né? Elas vão reverberar no mundo e elas vão voltar para que você vivencie a experiência do que você está compartilhando, percebe? Então, dentro dessa perspectiva, tudo, mas tudo mesmo que você está pensando, que você está vivendo, as suas atitudes, suas ações, elas vão reverberar sobre você, né? Porque o que você é, você precisa exatamente aprimorar esse seu estado de ser, né? E o karma é a possibilidade de você estar, é como se você estivesse fazendo um check-out da sua experiência, né? Então, você emana um estado vibracional a partir da sua forma de pensar e de sentir predominante, você se conecta, você emana uma onda eletromagnética e aí essa onda eletromagnética, ela tem uma ressonância no campo quântico, porque todas as vibrações existem no universo. Você, na verdade, vai se conectar ao seu estado vibracional predominante. Então, o karma é a sua ação no mundo. E aí o universo devolve a sua experiência, devolve para você essa experiência para que você possa saber o que é o fruto da sua criação e que você possa, a partir do fruto da sua criação, estar se aprimorando. Então, se você, de repente, na sua vida viveu experiências negativas, ou seja, você não compreendendo as regras do jogo, da existência, você agiu, por exemplo, com desonestidade, você agiu de uma forma criminosa, às vezes você cometeu delitos, você gerou sofrimento para outras pessoas, né? Então, você fez isso, possivelmente, normalmente as pessoas agem dessa forma por ignorar essas leis, né? Essas leis naturais de que você vai precisar beber da sua própria criação. Você vai precisar usufruir do que você está criando, né? Então, o karma é exatamente o universo devolvendo para você a sua criação. No entanto, no entanto, o que é que acontece? Essa sua criação, essa sua criação que possa estar gerando para você sofrimento porque você não tinha conhecimento disso, você ignorava as leis naturais, né? Ou você mesmo ouvindo falar sobre isso, você desobedecia, você não acreditava em nada disso, né? O que é que acontece? Você pode ter uma nova releitura disso aí. Você pode aprender com a dor, você pode aprender com o sofrimento, entendendo que você foi um co-criador dessa realidade. Então, você pode simplesmente abrir mão desse estado vibracional que em um determinado momento da sua vida gerou para você sofrimento, gerou para você uma desconexão, gerou para você inimizade, gerou para você um determinado padrão de estilo de vida que trouxe para você problemas de saúde, enfim, desarmonias, relacionamentos, sejam afetivos, sejam profissionais. E aí você pode, ao invés de ficar preocupado com o karma, ou se é preocupado que você está carregando algo das suas vidas passadas, você pode dizer, bom, ok, eu vivenciei tudo isso, eu sofri com tudo isso, só que eu agora estou aqui num processo de aprendizado. Eu comecei a entender as regras do jogo, eu comecei a entender que eu estou produzindo karma em todas as minhas ações. Então, que tal você, a partir de agora, começar a sobrepor esses estados de ignorância do passado que levaram a dor, a sofrimento, a adoecimento, enfim, com um novo estado vibracional, tá certo? Então, o que acontece? Nesse momento, você pode ter certeza que nós não vivemos num universo punitivo, nós vivemos num universo evolutivo, que está à espera de que nós possamos exatamente nos conectar a esse potencial de autotransformação que nós temos. E aí você pode sair do ciclo de dor, de adoecimento, de sofrimento, né? A chamada roda da vida que os budistas tanto falam, ou seja, os processos cíclicos que a gente, por não entender as regras do jogo, nós vamos repetindo, vamos repetindo, botando o dedinho na ferida ali, vamos desobedecendo essas leis naturais, e aí a gente atrai esse sofrimento. Mas aí, a partir dessa, digamos assim, dessa nova percepção de realidade, você diz, poxa, eu posso então mudar agora o meu estado vibracional, posso me reconciliar com o meu passado, posso trabalhar a frequência do perdão, do perdão às pessoas que você possa ter sofrido também, em função de relações que não deram certo, enfim, e você trabalhar o auto-perdão, isso é muito importante, trabalhar o auto-perdão, e você trabalhar a gratidão. Se você muda essa frequência do sofrimento, de uma experiência mal vivida no passado, pela gratidão de ter vivido isso para evoluir, isso muda a sua frequência, isso muda o seu estado de ser. Então, começa, a partir de hoje, a agradecer a tudo que você viveu, a todas as experiências sem exceção, as boas e as negativas, entendendo que as negativas são as oportunidades, são as oportunidades, é o universo devolvendo para você o que você criou. E aí, você consciente disso, você diz, opa, eu posso agora mudar esse estado vibracional, eu posso agora criar uma nova identidade, eu posso criar uma nova personalidade a partir de um novo estado de ser predominante. Com isso, você vai estar produzindo o quê? Um novo karma. Entenda, karma, como eu falei, não é bom nem positivo, é a sua ação no mundo. Então, você está produzindo uma nova ação no mundo. E o que é que o mundo vai devolver para você? Vai devolver esse estado vibracional, ou seja, você vai começar a manifestar uma nova realidade. E o passado, você vai deixar no passado e você vai poder, a partir das suas experiências, dizer para as pessoas, olha, o que passou, passou, eu estou aqui, no aqui e agora, aprendendo a fazer a diferença no mundo, aprendendo que é no aqui e no agora que eu estou criando um novo karma, ou seja, eu estou emanando, eu estou emanando um estado vibracional e o universo está simplesmente me respondendo. Então, você pode se reconciliar com o seu passado, você pode utilizar técnicas, como eu sempre falo muito, como a meditação para estar mais presente, e estar atento e vigilante para que você não repita os erros do passado. Porque errar todos nós erramos, aqui nós estamos, a vida é uma escola de aprendizado incessante. A questão é, você erra e repete o erro, ou você erra e evolui com o erro? Então, é isso, é dessa forma que a gente supera as questões kármicas negativas, lembrando sempre que karma é tudo, tudo, tudo que você está produzindo, a nível de mente, a nível das suas ações, das suas atitudes, e gera um karma. A questão é, qual é a qualidade do karma que você está gerando? O convite que a gente está fazendo aqui é que você conscientemente possa dar esse salto quântico de percepção, como você falou no início, que é exatamente o objetivo do nosso trabalho, para que você possa agora estar criando as melhores condições possíveis para que sua alma, no processo evolutivo, dentro dessa visão de que nós não morremos, o que nós vamos aperfeiçoando, nós vamos trazer uma possibilidade evolutiva mais, digamos assim, mais favorável, numa vida sequencial, exatamente para que a gente aprimore cada vez mais esse ser, e a gente possa, evoluindo, sair desse ciclo do sofrimento, ok? Então está aí, espero que tenha esclarecido a sua pergunta. Eu gostaria de pedir para você, se você gostou dessa temática, você curta esse vídeo. A importância de você curtir o vídeo é que esse tema, sendo relevante para você, ele pode ajudar outras pessoas também, porque quando você curte, o YouTube reconhece que aquela temática é relevante e ele passa a distribuir para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo também, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com você, deixe também aí embaixo o seu comentário. Se você tiver uma pergunta ou uma dúvida sobre esse questionamento, sobre essa exposição, você pode deixar aí embaixo também, que será um prazer, quem sabe no próximo vídeo estar respondendo a sua pergunta. E também podem nos acompanhar nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Periscope, praticamente diariamente a gente está distribuindo novos conteúdos dentro desse propósito de contribuir com o seu processo evolutivo, tá bom? Então foi um grande prazer estar aqui com você, deixe seu comentário e nos vemos na próxima edição da TV Saúde Quântica. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.